Música Começa amanhã, quinta-feira, a festa de Nossa Senhora da Esperança. Serão quatro dias de programação. Segundo os organizadores, a festa do ano passado foi bem prestigiada pela população. Estão confiantes que nesse ano será ainda melhor. No último domingo do mês de agosto, comemora-se o dia da Santa Nossa Senhora da Esperança. Uma santa que, segundo a fundadora da comunidade católica Mãe da Esperança, é uma santa brasileiríssima. Nossa Senhora da Esperança foi a primeira imagem de Nossa Senhora a vir aqui para as terras brasileiras. Diz que quando Pedro Cabral descobriu o Brasil e quando foi feita a primeira missa em Porto Seguro, foi essa imagem que estava lá no altar, da primeira missa que foi feita, realizada aqui no Brasil. Em homenagem à santa, em 2003, foi fundada em Pirapora, juridicamente, a comunidade católica Mãe da Esperança, que hoje trabalha com vários projetos sociais. Neste ano de 2003, nós estamos completando dez anos de comunidade Mãe da Esperança, e nós trabalhamos muito com a evangelização. Na realidade, é o trabalho maior que a comunidade faz. Entre os projetos, o de maior destaque social é o projeto Padre Pio, cujo objetivo é alimentar espiritualmente e fisicamente os moradores de rua. E este ano, no aniversário da comunidade, nós alavancamos esse projeto que trabalha com os moradores de rua, e nós estamos sobrevivendo com esse projeto com o auxílio das pessoas de Pirapora. Então, é um projeto que acolhe as pessoas, que traz as pessoas para se sentirem dignas, nesse sentido de gente, e a gente está percebendo já frutos desse projeto aqui no nosso meio. Na realidade, a comida para sustentar fisicamente, é só um pretexto para a gente alimentar o espírito, porque, na realidade, nós pensamos em voltar o coração dessas pessoas para Deus, e nós pensamos como atraí-los, e tudo o que eles precisavam era de atenção, de amor, de acolhimento, e por que não de comida, porque viviam nas ruas sem se alimentar. Serão quatro dias de festa, com barraquinhas de comidas típicas e muita animação. Nós fazemos a festa em honra à Nossa Senhora da Esperança, porque ela é nossa padroeira, padroeira da comunidade, e todos os anos essa festa acontece. Serão quatro dias de festa de Nossa Senhora da Esperança, com barraquinhas, missas, muita comida típica, as comidas vão ser feitas por nós mesmos, vocacionados da comunidade, tropeiro, canjica, maçã do amor, tudo que você encontra nas barraquinhas das festas juninas, nós vamos estar fazendo aqui também. Como que as pessoas podem ajudar? As pessoas podem estar ajudando vindo até a sede da comunidade, que é a Rua Presidente Kennedy, 138, aqui no centro de Pirapora, ou pelo telefone 3743-4811, mandando suas doações, nós vamos buscar também, se a pessoa não tiver condição de trazer, pode trazer tudo que for necessário para fazermos os alimentos da barraquinha, ou até doações em dinheiro, roupas para o Projeto Padre Pio, o que for necessário. As festividades acontecem dentro ou fora da comunidade? São dois tempos, Aline. O primeiro tempo, que é a celebração, a Santa Missa e a celebração da palavra, acontece dentro da comunidade, onde nós temos a capela e o altar, e as barraquinhas vão acontecer na rua mesmo, em frente à comunidade.